O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui hoje de manhã? Eu estava brincando com o seu gasto, eu não sei se isso foi uma ideia de um guia bom ou de um guia mau. Não sabe quem está atendendo, eu sou um guia espiritual, porque eu ia te contar, eu ficava um pouquinho mais na cama, e estão aqui com o rosto de manhã. Acho que a primeira coisa é pedir desculpas por isso. Por outro lado, ao que parece, o tema suscitou interesse, suscitou bastante interesse da parte de vocês. Esse material, como outros dois, ele é o resultado de um seminário que a gente dá nos últimos três anos, temos feito na Casa de Aureliano. Os meses de janeiro e fevereiro no Rio, em qualquer lugar, meses de férias, são meses ruins para a frequência na casa, a frequência diminui, as pessoas vão para a praia, vão viajar. E aí nós criamos essa estratégia de nas quinta-feiras, às oito quinta-feiras, às quatro de janeiro e às quatro de fevereiro, nós, ao invés da reunião pública, nós vamos iniciando a reunião com um tema único, como se fosse em torno de um seminário. É que dura, então, uma hora, uma hora e quinta, são dez horas de seminário. Esse material, portanto, com a sua totalidade, tem dez horas e nós o reduzimos, selecionamos alguns pontos para caber nessas três horas que teremos aqui. A dinâmica do seminário, vocês já estão percebendo, é diferente da palestra. O seminário, ele permite essa interação maior, de modo que quem quiser se colocar, uma dúvida, uma questão, às vezes uma apreciação diferente, isso é importante a ver, né? Um ambiente instituturinário, espírita, ele tem essa democracia. Então, se a pessoa, às vezes, tem uma informação diferente, um dado diferente, num assunto tão controvertido como esse que nós vamos cuidar, é plenamente cabível a intervenção, e nós não teremos aqui a obrigatoriedade ou a pretensão de fechar a questão, isso é o terceiro sentido. Então, é um assunto bastante complexo e controvertido. Mas, esse material a gente construiu e diminuímos, né, para caber nessas três horas, evidentemente, tirando uma boa parte de coisas. Aliás, essa é a terceira versão do seminário. Nós fizemos uma completa, fizemos uma menor, e a cada dia, cada vez que a gente vai fazer, a gente mexe um pouco, porque realmente o assunto é bastante interessante e suscita muito interesse, mas não é fácil também, né? Esse, então, fica clara a possibilidade de vocês interagirem com o nosso. Esse material, isso tudo começou, eu fui localizar, esse material tem uns 12 anos, quando eu fiz um curso de Cristianino Primitivo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aquela época eu tinha um pouco mais de tempo, e aí eu fui participar, não sei se a condição minha está boa, o que eles estão, eu acho, está bom, está bem aí. E, então, eu fui, me interessou esse assunto, não sei como é que eu soube a divulgação, estou meio contado, e o André Cheguitarese é, no Brasil, uma das pessoas que mais conhece essa questão do dia no primitivo. Eu fiz a cadeira durante seis meses, como ouvinte, né? Já estava fora da faculdade, e aquilo me interessou bastante. Eu reunia esse material, as fontes, as referências, e aos poucos fui comprando o material, lendo e computando esse material. E agora, então, em janeiro deste ano, em janeiro deste ano, em fevereiro, nós nos colocamos lá na casa. Ele ainda é imperfeito, eu posso dizer a vocês que, na medida em que eu me preparei para expor, eu vi o quanto de eficiência que ele tem. Basta dizer a vocês que, depois que eu acabei do seminário, no ponto que eu estava fazendo, quando eu concluí, eu havia comprado mais dez livros sobre o assunto. Eu já tinha concluído o seminário. Eu tenho mais dez lá, para conhecer e ver, ao longo desse ano, tentando aperfeiçoar. Então, é uma proposta, acho que não é comum, é todo dia que a gente encontra esse assunto, o Cristo histórico, mas vamos situar o que é esse Jesus histórico, a que se refere esse Cristo histórico. E essa é a ideia. O termo suscitou bastante interesse lá na casa de Emiliano também. E isso vem mostrar que Jesus, esse profeta Nazareno, depois de ter passado por nós, há dois mil anos, temos sido crucificados, deixou marcas fortes, indeleves na nossa humanidade. E todas as vezes que a gente lembra dele, a gente faz referência a ele, através de um novo milagre, se a gente pode falar assim, através de outro milagre, ele suscitou interesse junto de nós. Eu proponho então a vocês uma viagem pela Palestina, já dois mil anos, tentando compor esse tal Jesus histórico. O que é o Jesus histórico? É o Jesus que a pesquisa histórica, que a pesquisa historiográfica conseguiu levantar. As referências são arqueológicas, são documentais. É uma disciplina relativamente nova. Esse tema, Jesus histórico, não existia na humanidade até o século XIX. Isso vai começar depois do iluminismo francês, lá pelos meados, início, meados do século XIX, que alguns pesquisadores, alguns homens, começam a se interessar em fazer um levantamento dos documentos comprovadores da presença de Jesus entre nós. Porque até aí não havia questionamento dessa natureza, não havia nenhum questionamento relacionado a isso. É o século XIX, até hoje, que começa um calmo cada vez mais grosso, pessoas cada vez mais competentes se interessar com esse assunto. Hoje existem grandes centros no mundo estudando a matéria. São doutores, são PHDs, que levam décadas estudando esse assunto, porque ele é complexo. A perspectiva é diferente, portanto, é histórica, vão se basear em dados arqueológicos, em dados documentais, uma avaliação bastante, pode dizer, fria, mas, ao mesmo tempo, não neutra. A avaliação dos historiadores é fria, mas não neutra. Com isso, eu quero dizer o seguinte, que não há pesquisa sobre Jesus histórico no chamado terreno neutro da ciência. Existe sempre por trás um seminário ou alguém com uma formação evangélica ou católica. Ok? E temos que ter esse cuidado também. Quer dizer, quem se motiva, quem se interessa por esse assunto? São homens de cabeça, são homens inteligentíssimos, que têm uma formação muito sólida, mas que têm sempre o viés de uma formação religiosa. Juntamos tudo isso, ou boa parte disso, tudo ainda não, eu tenho aí 12 livros ainda para ver, mas o material é vasto e controvertido. Tem autores que se... Eu acho que eu chego a falar aqui. Eu acho que vocês vão ver aqui as várias perspectivas do Jesus histórico. Queridos, essas são as minhas palavras iniciais. Alguma pergunta? Alguma questão? Existem também pesquisadores que querem provar que Jesus não existiu? Essa foi a tendência do início do século XX. Nós vamos ver, nas primeiras décadas do século XX, a tendência era essa. Na ausência de dados comprovadores, científicos, será que realmente Jesus... Estou tentando não ficar, a máquina não ficar na frente de ninguém? Olha o tiro dela, olha o tiro dele, mas enfim, não sei o que fazer. Bom, essa foi a tendência, de mostrar que ele não existiu hoje. A crítica histórica é quase unânime, nós podemos dizer assim, a unanimidade da presença dele entre nós. Os dados históricos, nós vamos ver, quando tratamos das fontes, que é um sistema mais interessante, quais são as fontes do Jesus histórico? Onde é que a gente vai colher isso? Onde é que nós vamos ler? Aliás, abrindo aqui um parêntese, sem me alongar muito na introdução, é bom que a gente tenha uma perspectiva. Nós estamos falando de um ambiente espírita. E é um assunto novo no Espiritismo. Tem algumas pessoas que estão fazendo alguns trabalhos, mas é um assunto relativamente novo. Então, é importante que nós vejamos o seguinte, nós estamos aqui abordando hoje um assunto acadêmico. Eu ainda pretendo fazer uma checagem, uma checagem com o que está na alfa para a mediúnica do Chico, principalmente as tradempresas por Emmanuel. Ainda não fiz isso, entendendo que a revelação mediúnica é uma e a pesquisa histórica é outra. A doutrina espírita, enquanto doutrina, eu tenho dito isso, defendido isso arduamente, segundo o pensamento de Kardec, a doutrina espírita tem essa dupla natureza, reveladora e científica. Aliás, é o que a distingue das demais. Isso é importantíssimo, e nós, talvez por atavismo religioso, nós vindo das religiões antigas, isso é complicado para a gente assimilar isso. Nós queremos, é uma ponte segura, é uma informação segura, quando os Espíritos, lá no livro dos Espíritos, dizem que a origem deles, a forma como eles foram criados, isso é mistério para eles, nós não gostamos desse tipo de perda de força. Vamos ser, vamos ser pranto, o bom, mas é, vocês estão aqui para quê? Não é para revelar? Certamente, vamos aprender com o Espiritismo, que existe uma adequação do que eles podem revelar até aquilo que nós conhecemos e podemos absorver, porque eles vão usar termos, lá, de novo, no livro dos Espíritos, quando fala do fluido cósmico, Kardec diz assim, então o fluido cósmico seria o fluido elétrico? Olha, a necessidade de juntar a equivalência do conhecimento humano para aquilo que eles estavam trazendo. Então, essa impropriedade, essa nossa incapacidade de conhecimento dificulta a revelação. Mas, o caráter da revelação espírita, capítulo 1, de Agênese, que é um dos capítulos mais fabulosos da qualificação, Kardec vai, de maneira exaustiva e preciosa, dizer que o Espiritismo tem dupla natureza, a reveladora e a científica. Para clarear, só para a gente situar, é um exemplo desses termos. Um médium, vira-se para alguém aqui de vocês, e diz assim, bom, eu estou vendo, o meu guia espiritual está dizendo que você foi Napoleão Bonaparte. O médium diz isso. Isso é o caráter revelador. E a pessoa, ela tem essa visão, essa revelação, e ela pode aí, em cima do princípio da doutrina, o que ela vai fazer? Ela vai ler tudo relacionado a Napoleão Bonaparte, vai procurar perceber na sua vida se existe alguma coisa relacionada com aquilo, ou seja, ela vai atrás de referências científicas para nortear, comprovar ou não aquela revelação. Pode ser um absurdo. Pode ser que ela chegue através desses dados, pode ser que ela não chegue a conclusão nenhuma. Mas o que diferencia o Espiritismo é exatamente isso, quer dizer, essa contrapartida. Ah, eu fui com Napoleão Bonaparte, o seu guia está dizendo, sim, sem arrogância, por favor, não é assim. Mas a pessoa diz, então deixa eu ver quem foi esse sujeito. vou ver se eu tenho algumas características psicológicas, se na minha vida atual tem alguma coisa que lembre a minha encarnação como Napoleão Bonaparte. Essa é a dupla natureza do Espiritismo, natureza reveladora e científica. Então, hoje, aqui nós estamos vendo a parte científica. E vocês se lembram de Kardec, de maneira iluminada, dizia assim, se a ciência algum dia vier mostrar que o Espiritismo está errado em algum ponto, o que nós devemos fazer? Abandonar a ciência. Não. Não. Ah, claro, só para acordar vocês. É pegadinha. É pegadinha. Ficar paciência. Olha que ousadia de Kardec. Você não conta disso? Isso é fabuloso. Isso é fabuloso. Eu não sei se você já trouxe aqui um outro seminário sobre o tríplico de aspecto. Não sei se vai falar de três aspectos do Espiritismo. O aspecto científico da doutrina é a garantia de que ela não morre. Porque enquanto as outras religiões, enquanto as outras religiões elas fecham a questão, não esse mistério, para o Espírito de Irnão. Por quê? Isso garante a manutenção do Espiritismo. E a gente faz aquele raciocínio. Durante séculos, a humanidade trabalhou com a física de Newton, de Isaac Newton, lá no século XVI. as três leis da mecânica, as leis da termodinâmica, esses eram os conhecimentos físicos que nós tínhamos a respeito do universo até 1905. Ou seja, durante mais de 400, quase 400 anos, o que imperou no mundo da física, do conhecimento físico, foi a física, chamada física Newtoniana. quando em 1905, não sei se é exatamente em 1905, mas no início do século XX, Albert Einstein traz um outro conceito a física relativista, opa, peraí, não é só a física Newtoniana, tem um outro conceito de física. a ciência encarou isso como uma derroca? A ciência encarou isso e estava tudo errado, que azar! E abandonou a física do Einstein? Não. Viu nisso que é uma evolução do conhecimento. Essa é a diferença. e se o Espiritismo não estiver ciente disso, consciente disso, ou seja, sujeito àquilo que vem acrescentar dentro de determinados parâmetros, critérios, evidentemente, a doutrina morre também com a doutrina. Então, nós estamos aqui hoje, não vamos fazer porque eu tenho visto isso, as experiências eu tenho dito, as pessoas perguntam, mas Emmanuel diz isso assim lá, que não é diferente daquilo, a gente lhe toca a perna. Mas eu quero entender um dia ainda fazer esse cotejamento, a palavra de cotejar a informação que a gente tem e o que a gente tem com a doutrina. Bom, querido, a introdução ficou longa, Isso é a introdução. Ali, Jesus, eu tenho que dizer que esse material, eu tenho que conversar aqui, é um seminário a quatro mãos, o material é meu à busca, pesquisa, mas eu tenho uma amiga que vive no coração que é quem faz a montagem dos slides, né? Então, ela, muito inspirada, muito querida, ela procurou como se escreveria em hebraico, o tema, né? Então, Jesus escreve daquele jeito, impronunciável, né? E eu não sei se tem alguém que conhece hebraico, né? E o Múrgios histórico, eu acho que ela procurou, e tem um cunhado, judeu e o ajudou até na composição dessa frase. Bom, vamos nós. Eu acho que eu aperto o F5, é isso? Não, eu sou o que acerta, né? Certinho. E... aí a fundamentação, queridos, por que que ele era o crescente Espírito, por que que nós vamos falar de Jesus de Nazaré? A fundamentação, tá lá, a questão dos Espíritos, em 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido a um cara de servir de que modelo? Jesus. A Génese, capítulo 1, parágrafo 5, 26, o que o ensino dos Espíritos acrescenta a moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos. Princípios que completam as noções vagas que se tinham da alma de seu passado e de seu futuro, dando por sanção à doutrina cristã as próprias leis da natureza, com o auxílio das novas luzes que o Espiritismo e o Espírito Espátio. Então, o que o Espiritismo fez trazer, de novo, ao explicar o nome do cristianismo, Amor Augustan, foi exatamente a sanção, a comprovação da sobrevivência da alma. O que era uma ideia vaga, assim, solta, o Espiritismo vem através da mediunidade e dizia, olha, o bem é o que vale na vida. E como é que nós sabemos disso? Pelos Espíritos que retornaram através dos médiuns dizendo que estão numa condição espiritual melhor porque se malharam bem. E outros tantos que dizem através dos médiuns que estão numa condição infeliz porque fizeram mal. Essa é a sanção que o Espiritismo dá à doutrina cristã que antes dele desistia. Ok? Pode discordar, querido. Está bom? É certo ou não está? Está bom? Está com frio, está com frio, tem que pensar. o Jesus real e o Jesus da fé. O Jesus da fé é esse Jesus que todos nós temos. É um Jesus que nem todos há argumentos da história dizendo que ele não existiu. Nós, no campo da fé, que não passa por essa questão racional, porque, sabe lá, se eles estão dizendo a verdade, antes existia. Aí, houve uma série de pesquisadores que disseram que ele não existia. Agora, estão dizendo que existe. E a minha fé vai ficar avaliando conforme eles acham? Não. O Jesus da fé é esse Jesus que transcende, esse Jesus que te apela, é o Jesus que está dentro de nós. Nós o descobrimos através de um outro caminho. E o Jesus histórico é o Jesus fruto das pesquisas históricas, arqueológicas e outros achados documentais. Está bom? Jesus da fé é um ser especialista que verdadeiramente ainda não entendemos. Veio até nós nos mostrar a necessidade de transformação para alcançarmos a felicidade. Espírito puro que veio a ser para nós o caminho, a verdade e a vida. Está hoje num mundo que se situa para além de todas as nossas concepções. É o mestre do amor por excelência. Esse é o Jesus da fé. Aliás, eu tenho estado ultimamente, nos últimos meses em contato com uma amiga minha de trabalho que é evangélica, muito batista e muito bem formada. E tem a ver com umas funções muito boas, muito produtivas entre eu e ela. porque ela se espanta e ela diz assim, eu falei isso lá na minha igreja. Eles estão nesses últimos meses fazendo seminários sobre as religiões, as várias religiões. E ela está pedindo dos organizadores do evento lá da igreja um aprofundamento no Espiritismo porque ela quer entender as outras religiões. Fica assim um domingo, a reunião é uma situação um domingo, né? Então, fica um domingo ou dois. O Espiritismo ela quer um curso completo para ela entender como é que eu consigo conversar com ela sobre o Evangelho, né? Eu falei assim, o senhor José, eu falei assim, você sabe que eu poderia chegar na sua igreja fazer uma pregação de hora imensa de Jesus sem ninguém saber que era Espírito. Eu sei disso e é isso que me incomoda. isso me confunde, por isso eu estou estudando Espiritismo, né? Porque eu não estou amigo, é uma pessoa muito querida. Isso me incomoda profundamente e até falei agora para lhe dar uma Bíblia, Bíblia S. Chet, que é uma Bíblia que ela tem valor extraordinário. Falando assim, ah, guarda a Bíblia S. Chet. Então, está havendo aquela parceria em cima disso. Mas eu falei um break dela porque assim, porque ela disse, guarda, o único ponto que eu estou entendendo. Chegamos a uma única divergência, é uma só. O único ponto que eu acho que a gente não se entende é o fato que para mim Jesus é o meu libertador. Ele morreu na cruz para tirar os meus pecados. É verdade. Esse ponto vai continuar porque a gente tem uma concepção diferente. Mas a gente tem tanta divergência e já está conseguindo tirar tudo e ver que é... Por quê? Perdão, por quê? Porque ambos, e eu tento mostrar isso a ela e não percebeu, ambos falamos de Jesus da fé. É do Jesus transcendente, do meu Jesus e do Jesus dela que está fora dessa questão dada para questões científicas. Ela ainda não acho que não pegou ainda a isso. O Jesus histórico é uma abstração, um construto moderno. É o Jesus que se pode resgatar eu vou ter em graça porque em termos ele consegue resgatar a parte e examinar utilizando os instrumentos científicos da moderna pesquisa histórica. Como essa pesquisa surgiu apenas no século XVIII, direi do século XIX, século XVIII, com o iluminismo, a procura do Jesus histórico é uma enfeitada moderna e tem sua própria e complicada história. É complicada porque são vários pesquisadores, vamos citar aqui o nome de alguns, e eles, isso começou no final do século XVIII. Então, é novo isso na ciência do nosso mundo. Mas esse é o Jesus que nós vamos estar tratando aqui hoje pela manhã. O PowerPoint é a minha forma, eu não sei como falar então, mas quando tem esses efeitos, ele não sabe falar uma frase, não sei o que vai falar. A pessoa pode proporcionar fragmentos do Jesus real, isso é importante. O Jesus histórico pode nos proporcionar fragmentos do Jesus real, o Jesus quinticente que é o Jesus real, e nada mais, porque as pesquisas são difíceis, os documentos são raros, há muito pouco registro. Semelhante à vida, as ideias de Sofres ou Pitágoras representam muito mais do que nome nos é dado saber hoje. Tudo o que sabemos, com certeza, sobre o Alexandre Magno caberia em umas poucas páginas impressas. Isso só serve para lembrar de que o que realmente acontece na história é muito mais do que a história que pode ser recuperada por um historiador. Lembrem disso, queridos, não esqueçam desse programa do seminário inteiro. O que nós vamos falar aqui foi o que pode ser resgatado, mas é muito pouco, a história ela dá conta de muito pouco no fato real. E isso, nós estamos falando somente de Jesus, não. Sócrates e Pitágoras, eles têm uma importância, eles têm uma repercussão muito maior na nossa sociedade do que nós sabemos deles. Em que ano realmente eles viveram? Onde estavam? Os fatos históricos são exíguos a respeito deles, como Alexandre Magno também, mas muito maior, ou seja, a vida é muito maior do que a história. O fato, ele transcende que é muito maior do que a história. Não existe zona neutra, como eu disse a vocês, uma suíça mental no campo da pesquisa sobre Jesus. A rejeição a uma postura de fé tradicional não significa neutralidade, simplesmente indica uma visão filosófica diferente que em si mesma também é uma postura de fé. Alguém gostaria de comentar aquilo ali? Difícil? você que estudou a gente está aqui, a gente já veio, você quer também que agora a gente fale, não é? Porque cada um vai custar o seu magro religioso. Exatamente. A sua visão. Essa suíça mental daquela zona de todas as religiões que cabem em todas as línguas não existe. A rejeição a uma fé tradicional quer dizer, não, não é o evangélico aquela visão do Jesus que morreu na cruz por todos nós é uma visão adequada, é uma visão que não tem substância histórica. Se o pesquisador faz isso, nós podemos também dizer a mesma coisa sobre a pesquisa histórica. Não deixe de ser um pouco de fé também, porque ele vai sempre em direção a um viés, a uma avaliação dele. Ok? Está muito corrido? Está bom? Está indo? Está dando? Eu fui uma longuinha muito introdução, agora a gente correu. os evangelhos dão conta de Jesus como é que os evangelhos foram escritos para falar de Jesus histórico? O que vocês acham? Mas se não é o evangelho, Eduardo, o que seria? Os evangelhos escritos não foram escritos para nos dar notícia do Jesus histórico. Não foi essa tarefa. Jesus realizou ante o sol de seus discípulos muitos sinais que não estão consignados neste livro. O deste livro, quer dizer, os sinais desse livro foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 10. Então, ele próprio, o evangelista, diz que Jesus teve muitos sinais que não estão no livro. Ele não quis colocá-lo, não se dispôs a fazer. Estamos lendo um versículo do próprio João, o evangelista. Então, por que é que nós crevemos? Para que creiasse que Jesus é o Senhor da vida. Os evangelhos retratam Jesus na terra e não Jesus histórico. Sem dúvida, os evangelhos constituem nossas principais fontes que é a reconstrução de Jesus histórico. Perdão, fontes para a reconstrução de Jesus histórico. Mas dizer que os evangelistas apresentam ou pretenderam apresentar o Jesus histórico seria o mesmo de transportá-los numa mágica do tempo exegética ao período do iluminismo. Quer dizer, escreverem-lhes o Jesus. Bom, eu estou falando sobre Jesus e isso assim, nasceu em tal cidade, onde está, esse registro histórico. Eu vinha conversando com a Ana Nena falando sobre Joaquim Alves e ela me fala sobre o Eduardo eu vou lançar uma outra edição e eu vou ampliar por conta de ausência de dados históricos. Ela tem uma série de dados historiográficos sobre Joaquim que não estão no livro. A segunda edição que ela vai fazer ela vai fazer com esse objetivo de registrar esses fatos. Os evangelistas não fizeram isso. Eles não tinham essa preocupação com ela que precisava na primeira edição e ela não se preocupou com isso. Hoje, ao ler ela percebe que pode caber um acrescentamento de dados. os evangelistas não tiveram esse tempo e não se propuseram a isso. Está claro que é a nossa principal fonte e é a principal e é também a das mais difíceis. Assim, John Mayer e o Cromwell o Cromwell são os dois estudantes duas estrelas sobre a pesquisa de Jesus de história. Tem outros Joaquim e Jeremias tem outros que nós vamos citar aqui mas esses dois são realmente que o John Mayer é ex-padre pesquisador mas dondou em cristianismo e letras em línguas antivas e também o Crosa é da Universidade de São Paulo parece que uma formação mais evangélica. Bom, ele diz assim se lemos os textos dos quatro evangélicos verticalmente ou seja do início ao fim e um depois do outro ficamos com uma impressão geral de unidade harmonia e conformidade mas se ao contrário eles forem lidos horizontalmente destacando-se uma determinada unidade e comparando com a maneira como ela é apresentada em uma duas três quatro versões veremos que a discrepância e não a conformidade é a principal característica dos quatro textos. Se nós pegamos o primeiro versículo de Mateus e lemos em sequência até o último versículo de João nós temos a impressão de que estão falando a mesma coisa olha um daí está repetindo experimentem colocar um do lado do outro compare Marcos a nova coluna coloque João Mateus e Lucas e nós vamos ver a quantidade de excrepâncias vocês já tinham percebido isso já tinham feito essa experiência mas é um fato e isso é verdade e nós vamos ver principalmente o sermão da montanha principalmente não tem várias passagens o sermão da montanha que é o regime feito por os dois evangelistas Marcos perdão Mateus e Lucas para João para Mateus o sermão é o sermão da montanha Jesus estava na montanha mais alta desceu para uma mais baixa e falou o povo é o sermão da montanha e Lucas o mesmo em verdade ele é o mesmo texto mas a mesma situação chama-se o sermão da planície Jesus não estava na noite Jesus estava na planície Eduardo as traduções dos evangelhos influenciaram isso? como? as traduções dos evangelhos influenciaram essa influenciação? possivelmente possivelmente essas diferenças vieram mas além das traduções a própria forma como eles foram escritos quando nós vamos falar aqui sobre origens evangélicos nós vamos entender um pouquinho essas divergências primeiro porque isso eles não tinham eles não tinham essa queridos vamos lá eu me ocorrei essa pergunta quando eu falava lá em Rio Preto alguns meses atrás qual é a ideia que nós temos da confecção do evangelho dos evangelhos só para agendar só para os as coisas eu estou tendo que eu tenho interesse o pessoal não é eles vão com vocês aqui me preocupo como é que nós pensamos que Mateus que foi o cobrador de impostos é Levi né o Levi lá o cobrador de impostos de impostos é Mateus é um publicano eu tenho uma palestra que eu falo até sobre isso é um publicano no colégio no colégio apostólico né como é que Mateus Lucas Lucas nós já sabemos que não conheceu Jesus Lucas não viu Jesus Lucas foi escrever quando ele começou a se encontrar com o evangelho Jesus estava morto ok Marcos também bom vamos então ficar somente em João e Mateus te conhecendo como é que nós pensamos que o evangelho que nós lemos como é que ele foi escrito vê se é mais ou menos assim vê se eu estou exagerando Jesus andando por Carfanaum João então Jesus falou alguma coisa João faz como é que é senhor não é é o que a dúltera não é essa a visão que a gente tem de confecção do evangelho eu estou exagerando estou criando uma conclusão é como se alguém estivesse fora e aí no final do dia o que que mesmo Jesus desde o que eu não anotei hoje qual foi nada disso queridos isso não existiu isso foi reminiscências foram lembranças relatos ok e aí justifica essas diferenças tá então é mas nós temos essa perspectiva né muita gente não sabe que Lucas vem depois Jesus já se morta ele vai ao que parece Emmanuel diz que ele aprendeu com Maria alguns introduzem da ideia de que realmente ele foi colher com a mãe de Jesus tanto que é o único evangelista que fala da infância de Jesus nenhum mais outro fala o João até tenta mas não tem a segurança de Lucas Lucas é o único que vai falar da primeira infância do nascimento de Jesus só ele e é o que parece ele colheu esses dados com Maria ele não viu não viu isso de Jesus então eu não vou ler o que eu vou pensar penso eu mas vou dizer a vocês o seguinte que são diferentes enquanto que no Elenoso é como na montanha de Mateus nós temos 12 versículos bem-venturados os pobres do Espírito porque deles é o reino dos céus bem-venturados os pacientes e tal são famosos no de Lucas já não é sermão da montanha é sermão da planície e são 4 versículos enquanto que em João bem-venturados os pobres do Espírito porque deles é o reino dos céus Lucas acrescenta maldições esse é Lucas felizes vós os pobres porque vós é o reino de Deus mas ai de vós os ricos porque recebeste a vossa consolação isso não tem em Mateus as maldições só estão em Lucas Mateus só fica com com esse bolo bem-venturados os humildes de Espírito porque deles é o reino dos céus bem-venturados que choram porque são consolados bem-venturados os mansos porque possuíam a terra não há maldição bem-venturados os pobres porque vós são o reino de Deus aí a aí ficaria que amanhã só lá de Lucas se lembra que Mateus diz bem-venturados pobres de Espírito lembra disso lá bom bem-venturados os humildes do Espírito devem-venturados pobres olha a tendência igual ele diz lá do Espírito já está falando que é pobre não é do Espírito e aí começa o que foi? já é uma outra já é uma outra consideração e coloca ali mas ai de vós Jesus mas ai de vós agora os teus fatos isso não está afinal e aí vocês viram mas qual é o verdadeiro? não é isso tomar a cabeça de vocês? não sei é isso que eu estou pesquisando agora o que é que nós realmente podemos ter como sendo do Evangelho nós vamos ver algumas algumas mesmas o Jesus na fé deve ser substituído pelo Jesus histórico ah essa contradição toda eu vou sair daqui hoje crendo cada vez menos não é isso? a tendência seria essa? não os retratos em constante modificação muitas vezes contraditórios do Jesus histórico apresentados pelos pesquisadores embora úteis dos meus acadêmicos não tem como ser o objeto da fé cristã olha só qual Jesus histórico seria o objeto da nossa fé? ou seja qual que nós vamos acreditar? no diálogo do Robert Schweitzer ou do Eduardo Schweitzer no diário de Brown ou de Joaquim Jeremias do Kunter Burnagorn ou do E.P. Sanders Jesus o revolucionário violento ou o marro folgazão o Jesus da visão apocalíptica ou o mestre da sabedoria indiferente escatologia ou seja são visões são visões que esses pesquisadores estão sendo Jesus e como são conflitantes qual que a gente vai escolher? então o Jesus da fé não pode submeter esse Jesus a esse Jesus histórico ok? e o que nós estamos fazendo aqui de manhã então? o Jesus enquanto revolucionário político vai ter outros outros pesquisadores são os pesquisadores sobre Jesus para quem então serve Jesus histórico para os que tem fé olha se eu não posso confiar exatamente nesses pesquisadores eu sei lá se daqui a 20 anos não vem gente dizendo que esse de hoje está o praetitão errado se esse não é isso? acho que eles estão com sono estão confrontados é muita informação? é muita coisa? é para você falar mais estão prendendo o chão não? está aí? sim não, queridos é muito interessante isso até no campo doutrinário se eu for falar sobre reencarnação é o que? você está chamando para reencarnação é, exato eu estou buscando são elementos que entram se eu for falar sobre reencarnação num centro num dia desse o bicho atrás e a oça me pediu do outro lado provas da reencarnação ela me falou é assim não, Emília não põe provas da reencarnação não põe evidências a favor da reencarnação é diferente queridos prova da reencarnação é muito complicado existem evidências fortíssimas que eu agora eu sei que eu sou um espírito reencarnado eu me sinto um espírito reencarnado agora eu ir para o mundo já chamar provas da reencarnação é complicado evidência e aí eu fui fazendo um falando chegou em dado momento um senhor que estava assim do lado ele me disse irmão Eduardo irmão Eduardo pelo amor de Deus me diga gente o que é que o irmão acredita eu estava fazendo tanta tanta questionamento que aquela autora será que está falando a favor ou contra Ricardo o que que é isso a ideia é trazer esse elemento não tem dúvida nenhuma eu não tenho mas quando a gente vai interagir com outras pessoas nós temos de permitir esse tipo de dúvida é assim que se estabelece um diálogo proveitoso ok então eu achei muito interessante ele estava desesperado ele é um orador exposto falar sobre reencarnação ele dando um momento eu lembro ele notou as mãos irmão Eduardo por favor em que que o irmão acredita esse irmão você está achando que eu estou falando contra eu estou falando tanta brincadeira e tão bonito para nada se a pergunta se refere exclusivamente ao objeto direto da fé cristã para a fé cristã para o nosso Jesus Jesus interno o nosso Cristo interno o Jesus histórico não serve para nada contudo sustento contudo sustento que a busca do Jesus histórico pode ser muito útil quando o indagão sobre a fé que procura a compreensão isto é a teologia no contexto contemporâneo a teologia dos períodos patrístico e medieval se manteve uma bem-aventurada ignorância da questão do Jesus histórico pois atuava num contexto cultural destituído da compreensão histórico crítica que identifica moderna no pensamento ocidental a teologia é um produto cultural portanto quando uma cultura absorve uma tendência histórico-crítica como ocorreu com a civilização ocidental a partir do iluminismo a teologia só terá credibilidade para trabalhar e falar com essa cultura se adotar um enfoque histórico para a sua metodologia ou seja embora o Jesus histórico ele não diminua não destrua o Jesus da fé será sempre saudável a luz da doutrina espírita que tem duplo caráter nós sabermos afinal de contas o que que a ciência o que que a história vem construindo a respeito desse Jesus estão contas de que se não fica um discurso alienado como aquele que nós criticamos nos outros religiosos não para mim morreu na cruz e pronto essa é a proposta da mesma forma então a doutrina espírita ela precisa provar que a ciência comprova do doutrina espírita a ciência que se vira e comprova o que ela quiser é verdade é verdade eu acho que eu não trouxe aqui esse material sobre o doutrina espírita mas é muito interessante eu falo exatamente isso né porque ao mesmo tempo que Kardec diz assim porque a gente entraria no campo ou o Vasco mas vamos ver se a gente consegue se dizer sintético ao mesmo tempo que Kardec diz que se a ciência vier a provar que o espiritismo está errado compete ao espiritismo mudar e aderir a ciência é isso? essa a gente conhece bom, vocês conhecem aquela outra do próprio qualificador o espiritismo não é da alçada da ciência não parece conflitante? ora, ora ele diz que eu abri mão do espiritismo a favor da ciência ora ele diz que a ciência não é da competência da ciência o que ele quis dizer é que a ciência para estudar o espiritismo ela tem de rever seus métodos ela não dispõe de metodologia para estudar o espiritismo o dia que ela desenvolver ela o fará e gerar assim a história também a história ela é carente desses elementos ela nos traz notícias mas ela não pode ser absoluta nessa questão nessa questão da fé porém nós não é muito confortável para nós pesquisadores repressarem décadas e décadas sobre livros sobre documentos sobre achados arqueológicos e dizer que realmente ele existiu que eles teve na palestina como era a sinagoga como era o tempo isso não conforta para nós espíritas não é isso? os evangélicos não se interessam por isso mas o Jesus todo tem a sua função de espiritismo porque é da natureza do espiritismo essa tendência essa busca pelos elementos científicos a respeito da credibilidade que é pela fé que você será pela lei ela transtorna justamente o homem porque não é uma lei verdadeira é verdade é a lei falsa por isso que é pela fé que faz a diferença se tem fé o resto é uma consequência nós procuramos hoje através do Espiritismo o esclarecimento isso vai fortalecer mais a nossa fé mas aqueles que têm fé e acreditam independente disso com certeza eles sendo melhores eles vão fazer o caminho é verdade a fé é soberana nesse aspecto é verdade o fato de o estudo sobre Jesus de Nazaré incorporar a busca pelo Jesus histórico não significa uma idolatria de modígios passageiros ao contrário vem ao encontro dos interesses da fé pelos seguintes motivos quer dizer como é que o Jesus histórico com essa busca ajuda a fé porque é que não é modígios passageiros vamos agora estudar mostrar se ele existiu ou não por quê? pelos motivos contra todas as tentativas de reduzir a fé em Cristo a uma cifra sem conteúdo a um símbolo místico ou a um arquétipo intemporal a busca do Jesus histórico recorda aos cristãos que sua fé não é apenas uma vaga atitude existencial ou uma maneira de ser a fé cristã é a afirmação e a aceitação de alguém especial que disse e fez coisas especiais num tempo e local especiais da história humana a busca ressalta o fato de que existe um conteúdo específico na fé cristã ligado a pessoas e eventos específicos da história antiga embora a busca não forneça o conteúdo essencial da fé ela pode ajudar a teologia a dar maior e mais palpável profundidade e cor àquele conteúdo está claro? queridos quer dizer ela não substitui não elimina mas aquilo que nós podemos dizer será que é uma questão minha mesma será que ele existiu porque em um momento na ausência a fé pode vacilar nesse quando nós temos um respaldo não, peraí ele existiu esteve naquele local falou essas coisas algumas coisas não sei exatamente mas muitas já sei isso respalda nos fortalece não sei pelo menos essa é a minha a minha música tem sido a minha música apesar de todas as lutativas de um par dos cristãos devotos de uma afinada mística ou docética que destitua Jesus de sua humanidade real para dar uma ênfase mais ortodoxa a sua divindade a busca afirma que o Jesus ressuscitado é a mesma pessoa que viveu e morreu como o judeu na palestina no século I quer dizer é a mesma pessoa aquele que morreu estamos falando do Jesus daquele que nasceu na palestina e lá morreu a despreita as tentativas de amoldar Jesus a um cristianismo cômodo respeitável e burguês a busca do Jesus histórico praticamente desde seu início revelou a tendência de enfatizar os aspectos embaraçosos e não conformistas de Jesus como sua associação com a escolha social religiosa da palestina sua crítica profética das práticas religiosas exteriores que ignoram ou sufoco o espírito interior da religião sua posição e certas autoridades religiosas especialmente aos sacerdotes de Jerusalém no entanto para que os usos do Jesus histórico não pareçam correr todos numa só direção é preciso acelar que apesar das afirmações de Reimarus e de muitos outros depois dele o Jesus histórico também não é facilmente cooptado para programas de revolução política ou seja Jesus pode ser também utilizado como um socialista como um comunista aí fica o sabor de quem quer se você tem alguns dados históricos não é assim não foi isso que ele falou ok temos mais elementos foi notavelmente comparado com os profetas clássicos de Israel o Jesus histórico foi notavelmente reservado em relação a muitas das inflamadas questões sociais e polígues de seu tempo somente através de sua exegese deformada e arrazoados e espiciosos é que ele pode ser transformado no revolucionário político deste mundo como a boa sociologia o Jesus histórico não subverte apenas algumas ideologias mas todas elas ou seja pegar Jesus como sendo um Jesus comunista ou um Jesus socialista ou um Jesus capitalista como quisermos isso é uma interrupção quer dizer se não tivéssemos dados a respeito do Jesus histórico ele ficaria ao sabor dessas interpretações ok então de alguma maneira é para salvaguardar aquilo que realmente ele veio trazer não se estabeleceu nenhuma ideologia a não ser do espírito então ele não está a serviço de uma pregação ideológica política está claro ok agora uma colocação toda essa essa apresentação que você fez até agora fortalece o Jesus da fé porque colocando nessa condição agora não dá para se colocar Jesus para uma certa ideologia a gente só vê em Jesus um poder moral específico a gente não vê aparentemente o Jesus político o Jesus ideologista não a gente só consegue enxergar não sei se eu estou sendo extremamente indioso mas a gente só consegue enxergar em Jesus a sua condição moral isso porque você já está falando de um resumo ou de um resumo que a doutrina nos dá o ateu o ateu não o ateu o ateu utiliza o ele é muito tempo Jesus Cristo maior dos anarquistas tem um livro aí que é antigo mas eu tenho e que colocava o corpo em Jesus como sendo um socialista identificado no discurso Jesus pega aquele evangelho de Lucas o sermão da montanha de Lucas ai de vem mandando os pobres ai de vós os ricos não lembra uma russa uma rússia uma rússia revolucionária é isso e aí vai entendeu nós estamos falando disso talvez no ambiente espírita o próprio evangelho segundo o espiritismo vocês percebem o buraco da mulher o buraco da mulher do cabelo livre vai correr no céu e aí vai quer dizer tem uma série de questões que você busca isso então Jesus era antes a riqueza ele que foi amigo de Marta e Maria que tinha uma condição boa foi amigo do não tinha onde ser enterrado e foi quem deu aí foi o ricaço que era o sede de Arimatéia que deu aí o tumbo de ser enterrado Nicodemus teve Salomé vários amigos Zaqueu o próprio Mateus explorador de impostos quer dizer não foi não serve mas isso não é só conseguimos rebater por conta dessas dados não é isso senão ele serviria para quem quisesse é nesse sentido nós Eduardo você colocou nós entendemos Jesus da fé que é o Jesus que nós entendemos o Espiritismo o livro do Evangelho segundo o Espiritismo Kardec diz que já é o que o Evangelho só são as máximas morais Kardec não se preocupa em estudar o Evangelho Kardec não se preocupa em estudar o Novo Testamento o que está lá na introdução queridos estou vendo o que eu sou só na introdução eu quero entender que isso tiramos do Evangelho as máximas morais eu não quero saber se ele falou o sermão na montanha ele falou que estava na montanha ou lá embaixo eu não quero saber eu quero saber que a mensagem do sermão na montanha é linda é isso então essa é a preocupação que o codificador tem então esse nós entendemos assim mas ao longo desses dois mil anos Jesus serviu para muita coisa errada né eu não quero eu não quero eu não quero eu não quero Obrigado.